Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog, um blog de dicas de RPG de mesa. Eu também tenho o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde posto meus livros e contos e poesias de fantasia e horror. E eu também aqui no YouTube, eu tenho o canal do YouTube Melhores Seu Inglês, que é um canal de dicas diárias de inglês, com podcast, gramática, vocabulário e um monte de coisa legal. E começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores iniciantes de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira de melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. E hoje vamos dar algumas dicas de como escolher um sistema de regras de RPG para o seu grupo. Então, um sistema de jogo ou um sistema de RPG é um conjunto de regras usados em um jogo de role-playing game, ou de jogo de personificação de papel, que é usado para determinar o resultado das ações dos personagens dos jogadores e dos personagens do mestre durante uma sessão. Existem vários tipos de sistemas de regras de RPG. Os sistemas de regras de RPG mais tradicionais, eles dependem fortemente do consenso do grupo ou do julgamento de um único jogador, que é chamado de mestre de jogo ou Dungeon Master. E também de elementos randômicos, como dados. Porém, ao longo do desenvolvimento dos RPGs, outros tipos de regras foram sendo desenvolvidos, como, por exemplo, os jogos narrativistas, que permitem a criação coletiva da narrativa e a participação dos jogadores nos julgamentos das ações dos demais jogadores, como se todos compartilhassem a função de mestre do jogo tradicional. Então, tem vários tipos de sistema. Um sistema de RPG, ele também afeta o ambiente do jogo, que pode assumir diferentes formas, né? Sistemas genéricos de regras genéricas para jogos de RPG, como, por exemplo, o Basic Roleplaying Game, o BRP da Chaosium, o GURPS, o sistema Fate, o sistema Daemon, no estilo, na versão mais genérica, o meu sisteminha lá, o mais 2D6, o sistema Opera, que é outro sistema brasileiro, o Amazing Gene, o sistema antigo da TSR, né? Entre muitos e muitos e muitos outros, né? Não estão ligados a um gênero de narrativo específico, ou a um cenário de campanha, ou a uma campanha específica. E eles podem ser usados ou adaptados para jogar muitos tipos diferentes de gêneros de RPG. Outros sistemas de regras, como Dungeons & Dragons, Tormenta, D20, Old Dragon, Mighty Blade, o antigo 3D e T, e vários outros, né? Eles foram projetados para descrever um jogo, um estilo de jogo específico, né? E outros, como, por exemplo, Paranoia, Toons, Mulheres Machonas, por exemplo, eles não são só apenas específicos de um gênero, mas também tem regras específicas para aventuras, campanhas e cenários bem fechados mesmo, nos quais a mecânica do jogo está amarrada ao cenário, ao tipo de personagem e tudo. Então, por exemplo, jogos com foco em horror psicológico, como Call of Cthulhu, Unknown Armies, Don't Lose Your Head, Vampiro, Trevas, Cult, e vários outros, né? Vários aspectos do sistema de regras, eles são projetados para reforçar a dinâmica psicológica ou emocional que evoca a atmosfera específica do cenário. Muitos sistemas de RPG, de regras, envolve a geração de números aleatórios, pelo qual o sucesso ou fracasso de uma determinada ação são determinados. Isso pode ser feito usando dados, que é o método mais comum, mas tem vários outros métodos, como cartas no nosso maravilhoso Castelo Falkenstein, e vários outros tipos de métodos. O resultado aleatório, esse resultado aleatório pode, muitas vezes, ser adicionado a um atributo ou ser comparado com certos graus de dificuldade e graus de desafio, e existem várias outras variações desse tipo de mecanismo. Alguns, como o Storyteller do Vampiro, o Storytelling System, o One Row Engine, eles usam conjuntos, o Shadowrun antigo, eles usam conjuntos de dados em vez de dados individuais, para gerar uma série de números aleatórios, alguns dos quais podem ser descartados ao sistema de sucessos, ou fracasso, o número de sucessos, para você saber a magnitude do resultado. E tem outros jogos, como o saudoso Amber Diceless Roly Playing Game, ou o Nobilis, que não tem nenhum fator aleatório. São tipos de jogos que você faz uma comparação direta da pontuação da habilidade de personagens, e você tem um que chama de pool, um lago de pontos, um grupo de pontos, de recursos que você pode usar, aumentá-lo, diminuir determinados atributos. E ainda tem sistemas que são absolutamente, que as regras são apenas para criar o ambiente, e que a representação é totalmente livre, ou mais ou menos livre, ou que segue dentro de algum tipo de estrutura. Mas, então, esses são os sistemas de RPG, uma introduçãozinha aí, para quem não conhece direito, como é que funciona isso. Mas, como, então, como é que você vai escolher um sistema de RPG? Agora, é mais para os mestres, né? Então, você, mestre, como é que você vai escolher um sistema de regras de RPG para o seu grupo? Com tanta variedade de sistemas, provavelmente existe um sistema de regras que será melhor para o seu grupo de RPG. Quando você for escolher um sistema de regras, veja quais são as suas preferências pessoais. Escolha um sistema que você se sinta confortável, você como mestre. Uma vez que você experimentar um sistema de regras, que você experimenta um sistema de regras e ele não te deu satisfação, você não está gostando dele, está achando ele difícil, né? Que causa problema para você como mestre, será muito difícil se divertir com esse sistema. E isso vai levar a uma experiência frustrante com seus jogadores. O mestre é o primeiro que tem que ficar confortável com o sistema de jogo que vai ser usado. Vai ser usado, né? E por outro lado, também é muito difícil ter sucesso em uma sessão de RPG se os seus jogadores não gostarem do sistema que você, como mestre do jogo, escolheu. Se você adora o sistema que os jogadores odeiam, a chance da sessão fracassar é muito grande. Muitos mestres encontram um sistema de regras. Eu sempre fui mais ou menos assim também. Muito mestre encontra um sistema de regras que gostam e o usam para sempre. Nesse caso, os jogadores que irão jogar em sua mesa sabem qual será o sistema de regras que eles usarão. Porque você sempre usa um sistema. Por exemplo, hoje eu uso dois sistemas só. O meu sistema, mais dois D6, quando eu quero mestrar tudo, qualquer coisa. E eu uso para a fantasia medieval, eu uso o sistema de regras do Old Dragon. Quando eu quero aquele esquema mais D&D, antigão, assim. Porque eu curto muito o Old Dragon, dá muito poder de decisão para o mestre. O Adobe é simplão, o povo entende, pega rapidinho. Esses são os sistemas que eu jogo. Então o pessoal vai na minha mesa, já sabe que vai jogar mais dois D6 ou vai jogar Old Dragon. E nesse caso, ou seja, já existe uma pré-seleção. Os jogadores que não gostam do sistema do mestre, aquele sistema que o mestre sempre usa, provavelmente eles não vão jogar na sua mesa. Então tudo bem, está todo mundo na mesma frequência. Mas se você, como mestre, tem jogadores novos, você consegue atrair novos jogadores para o sistema que você escolheu e que você se sente confortável, essa é a situação ideal. Caso contrário, você terá que converter novos jogadores para o sistema que você escolheu para o jogo. E aí vem algumas observações. Em primeiro lugar, é muito difícil convencer... É bem difícil, não é impossível, mas é difícil convencer um jogador que adora o sistema de regras a adotar um novo sistema de regras. E os jogadores gostam dos sistemas de regras de RPG por causa de seus gostos pessoais. E a relação que eles têm com os sistemas é diferente de acordo com o tipo de jogador ou a tendência de jogador que a pessoa é. Existem jogadores que são mais flexíveis à mudança, à troca de sistema de regras, e existem jogadores que são mais rígidos. E isso você tem que aprender a gerenciar. Você como mestre, aprender a gerenciar com o seu grupo. Então, recordando o nosso Nitro Dungeon 9, o último Nitro Dungeon, sobre tipos de jogadores, seguem algumas reflexões sobre gostos específicos. Então, lá, os Power Gamers, o Bonus Player Character, pessoal que gosta de montar o personagem mais otimizado possível, pegar as melhores armas e tudo, eles normalmente curtem ficar com o sistema que eles têm mais familiaridades, porque a curtição deles, dos Power Gamers, é conhecer a fundo as regras para criar personagens poderosos, com perícias específicas, bônus que se sobrepõem sobre bônus. E mudar de sistema significa para eles que eles terão que estudar um novo sistema de regras para ver se conseguem construir o personagem mais otimizado possível. E muitas vezes eles preferem ficar com o sistema que eles já dominam, já têm as manhas, né? Os jogadores mais maçananduba, pancadaria, que adora cacetada, porrada, gosta de fazer personagem, gosta de ação no jogo de RPG, eles podem curtir um sistema novo que lhes dê oportunidades, né? Para... Eles também preferem a familiaridade e a simplicidade de já conhecerem o sistema. Eles já têm aquele sistema que eles já estão acostumados, tudo bem, mas eles podem ser convertidos para um novo sistema que lhes dê mais oportunidades de cena de ação, um sistema mais feito para pancadaria, por exemplo. E que a pancadaria é mais satisfatória, né? Os jogadores táticos podem curtir um novo sistema que lhes dê novas oportunidades de aprender, fazer mais planos, fazer estratégias que dêem mais elementos táticos de jogo. Ah, esse recurso aqui, se eu usar isso aqui, se eu usar esse dado aqui, eu posso ganhar essa vantagem ali. Os jogadores mais táticos tendem também a rejeitar sistemas mais narrativistas, de regras muito simples e sistemas que se baseiam mais na improvisação, na representação de papéis. Eles curtem mais o aspecto de jogo, de tática de um sistema de RPG. Os jogadores casuais, eles vão sempre preferir a simplicidade. E eles gostarão de um sistema mais novo se ele for mais simples, que se der menos dor de cabeça e mais joguinho, mais para o jogo. O jogador casual, ele vai curtir mais esse tipo. Ele pode ser convertido assim. Os jogadores atores e os jogadores narradores, que normalmente acham que um sistema de regras é um mal necessário, né? Eles serão facilmente convertidos para sistemas de regras mais simples e soltas. Porém, eles rejeitarão regras mais detalhadas e complexos, mais cheios de dados, de cálculos e tudo. Os jogadores que gostam mais de atuar e os narradores aqueles que gostam mais da história cinematográfica. Porém, se o mestre conhecer o sistema de jogo tão bem ao ponto de manter as regras invisíveis para esses tipos de jogadores, jogadores atores e jogadores narradores, eles podem aceitar um novo jogo numa boa. Ah, não tem o que preocupar com equações? Então, tudo bem. Estou jogando numa boa. Estou aqui atuando ou estou aqui criando a minha história tipo livro no RPG ou tipo filme. É mais fácil apresentar um sistema, né? Os jogadores atores, eles não gostam dos sistemas. Isso é uma coisa interessante. O jogador que é mais ator, ele não gosta de sistema que interfere demais no modo que interpreta os seus personagens. Como teste de carisma, teste de humanidade. Ah, você não pode agir dessa forma porque o seu personagem tem essa regra aqui. E o jogador ator, ele vai reagir porque ele curte e é interpretar o personagem. O mestre tem que entender isso e aprender a gerenciar essa coisa do jogador ator, né? Eu sou, quando eu jogo, eu sou bem jogador ator, mas eu já aprendi a lidar bem com as regras e tudo e tentar atuar dentro dos limites, que é as regras do jogo, que a gente também tem que respeitar os limites do jogo quando eu estou jogando. E os jogadores narradores, eles vão curtir sistemas de regras que tenham coisas mais narrativas, como cenas, como mecânicas que geram mais uma história, que geram mais uma história que emula filme, que emula livro e tudo, né? Então, por exemplo, Castle of Alkenstein, os jogadores narradores adoram jogar. Que eles também têm muitas regras que dão essa sensação de filme, de filme de aventura e tudo. E é mais fácil apresentar um sistema de regras novo, que acabou de ser lançado, do que um sistema de regras antigo. Por quê? Porque os sistemas de regras mais antigos normalmente já possuem uma carga de preconceitos e opiniões já formadas ao redor do sistema, e que os jogadores podem ter em mente. E mesmo que esses preconceitos tenham vindo de experiências negativas de jogo, ah, pegou um mestre horrível, aí jogou uma vez o tal sistema, então odeia para o resto da vida. Às vezes é só por causa que o mestre não era bom, né? E mais os sistemas mais antigos têm essa carga de preconceitos. Os sistemas mais novos, os jogadores normalmente vão ter mais flexibilidade em aceitar. O conteúdo emocional dos sistemas de regras de RPG também precisa ser considerado, né? Um sistema de RPG não é só a parte de regras que regula as ações dos personagens, mas ele também está ligado ao tipo de tema e ao tom da sessão de jogo. E esse tema e esse tom precisam estar em sintonia, né? Com as expectativas do grupo. Então a maioria dos jogos de RPG, por exemplo, dois exemplos de tom que eu vou falar aqui agora são fantasias de poder e fantasias de impotência. A maioria dos jogos de RPG, eles são fantasias de poder, ou seja, que dão a chance, né, dos seus jogadores fantasiarem, e os mestres também fantasiarem, que eles são heróis fortes e que embarcam em aventuras onde enfrentarão e derrotarão uma horda de inimigos. Então você derrota, dá aquela catarse, e segue em frente. Isso é o que a gente chama de fantasia de poder. É uma visão otimista da vida, né? É o segredo da atração do gênero de aventura, dos filmes de super-herói, e dos livros de aventura, de heroísmo, né, e de muitos jogos, muitos videogames, trabalha muito, quase sempre, a fantasia de poder. O tradicional jogo de fantasia medieval, as aventuras super-heróis e outros tipos de histórias semelhantes, elas são motivadas por essa fantasia de poder. E o que significa isso? Ou seja, são jogos onde o pessoal que está jogando espera que os seus personagens sejam protagonistas fortes, que passam por dificuldades, mas que depois vencem, que no final conquistam, e é a vitória! Então esse é o que a gente chama de fantasia de poder. Mas tem outros jogos que trabalham, que a gente chama de fantasia de impotência, que é o oposto da fantasia de poder, né, que é pessimista, como Call of Cthulhu, onde os jogadores são lançados em um mundo hostil, controlado por inimigos invencíveis. Um jogador que entra numa partida de Call of Cthulhu, por exemplo, esperando uma fantasia de poder, como em um jogo de D&D convencional, ele vai se desapontar. Por mais poderoso que você cria lá o seu detetive, ele atira e tudo, na hora que ele enfrentar um monstro que tem 80 metros de altura, acabou, não tem jeito, não tem nem bomba, faz nada com o bicho, o monstro pega você, pega, engole e pronto. Então, e se ele vai para o jogo esperando uma fantasia de poder, tem uma fantasia de impotência, não vai gostar. Então, trabalhe bem a expectativa dos seus jogadores. E tem muitos jogos que alternam nesses dois polos, de fantasia de poder e fantasia de impotência, criando momentos que vão, e que deixam o jogo mais complexo e até mais interessante, no meu ponto de vista. Então, por exemplo, o vampiro, ele pode ser jogado como uma fantasia de impotência, uma narrativa de horror pessoal, o cara vai transformá-lo em vampiro, e vai sendo afastado da sociedade, sofre pra caramba, enfrenta inimigos muito mais poderosos, e também pode ser jogado no estilo fantasia de poder, onde os vampiros são praticamente super-heróis, agindo, tipo Matrix, vão fazendo missões e tudo, e aí, ah, destrói os inimigos e tal, né? Até o D&D, né? Quando a gente jogava Ravenloft, por exemplo, apesar de ser uma fantasia medieval, né? Uma fantasia de poder no início, mas o esquema do Ravenloft tem muito de fantasia de impotência, muito você enfrenta horror interno, medo, monstros que não são derrotados da maneira convencional, que você precisa desvendar um enigma pra derrotar o monstro, não é só dar a porrada e bater e que ele cai, né? Mas voltando a isso, o importante é entender as expectativas dos seus jogadores em relação ao jogo e preparar os seus jogadores, explicar, começou o jogo, falando assim, ó, gente, nós vamos jogar Call of Duty, Call of Duty é assim, é uma, a experiência aqui é de horror, é uma descida ao inferno, então vocês já estão sabendo que o bicho vai pegar, e aí eles já sabem, já entram no clima e curtem a beça o jogo, né? Por que tem que trabalhar as expectativas? Porque os jogadores atores, por exemplo, eles vão desistir facilmente de um grupo de jogo se a única coisa que acontece é uma pancadaria atrás da outra, eles vão falar assim, ah, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não curto esse negócio, né? E os Power Gamers também vão se desanimar se todos os esforços que eles fizeram pra fazer um jogador, um personagem poderoso, vão ser em vão, se não tem inimigos pra derrotar, ou se os inimigos são praticamente impossíveis, ele vai, ah, mas que porcaria de jogo e tal, e sai da mesa de jogo, então trabalhe bem essas expectativas. A facilidade do sistema, quando a gente tá escolhendo, é algo também importante, e é um fator muito subjetivo, o que é fácil pra mim, pode ser muito difícil pra outra pessoa, mas ao escolher o sistema, pense nos seus jogadores, e veja o quão acessível é o seu sistema pra os seus jogadores, e como é que vai ser a curva de aprendizado. Eu criei o meu sistema mais 2d6 com esse objetivo, de ser um sistema super, super acessível, de modo que eu posso, por exemplo, no evento de RPG, o povo senta, eu falo assim, olha, o sistema funciona assim, o povo já pega e já faz, já joga, né? Essa foi uma das minhas filosofias de design, quando eu fiz o mais 2d6, que tem lá no Nitro Dungeon Blog, pra download gratuito, sistema aberto, fiquem à vontade de usar, e eu fico muito feliz quando o pessoal usa e me manda mensagem, ó, tô gostando demais, usei e tudo, fico feliz, a beça, né? E outra, então, veja essa curva de aprendizado, como é que vai ser, e procure ajudar, vai introduzir um sistema novo, leva um resuminho pros jogadores, uns papeizinhos com a dica, começou o combate, como é que é que faz o combate, faz esse trabalho, você com o mestre, é uma relação, mas é um trabalho que compensa, compensa na aceitação de um sistema de RPG novo, dos seus jogadores, então, fazer resuminho ajuda muito. E outro fator é a familiaridade com o sistema de regras, né? Quanto mais você joga o sistema de regras, mais familiares elas vão ficando, e isso vai gerando conforto, e isso é muito bom, porque o conforto é essencial, o conforto com as regras é essencial no RPG, porque o RPG exige muito da criatividade dos jogadores e do mestre, então, se as regras ficam toda hora, aquele freio de mão, você tá na viagem do jogo, e puxou aquele freio de mão nas regras, é muito chato, né? Então, familiaridade é importante. O papel do mestre também é essencial quando você vai escolher o sistema de RPG. E o papel do mestre, o papel dos jogadores, e o poder do mestre, o poder dos jogadores. Cada sistema de RPG, ele vai... Eu tô falando do sistema de RPG onde você tem mestre e jogadores. Os sistemas que não tem mestre, ou, na verdade, onde todo mundo é mestre do jogo, que é o narrativismo, eu falo que todo mundo é mestre, né? Esses sistemas é diferente. O poder de decisão é distribuído de maneira igual, ou vai passando, vai alternando em determinadas horas do jogo. O poder de decisão é o poder de quem que controla a história, né? Mas cada sistema de RPG dá mais poder de decisão em um dos polos, seja do mestre ou dos jogadores em sistemas de RPG mais tradicionais. Então, em geral, quanto mais detalhadinhas, esmiuçadas são as regras, mais poder os jogadores terão no jogo. E quanto mais simples, mais abertas são as regras, mais poder o mestre terá pra decidir o que acontece no jogo. Então, o equilíbrio de poder entre o poder dos jogadores e o poder do mestre nas decisões varia de jogo em jogo, de grupo em grupo, e de sistema pra sistema. Então, veja como é o sistema que você tá usando. E como você vai usar esse sistema. Então, Dungeons & Dragons, por exemplo, tem muitas regrinhas, ele dá muito poder pros jogadores. Jogos de RPG, que a gente chama de Old School, escola velha, o D&D mais antigo, ele tem poucas descrições de regras, são mais abertas, porque dá-se mais poder de decisão ao mestre. Esse aqui é o estilo mais antigo de RPG, era esse. Ao longo do tempo, os jogadores foram ganhando poder dentro do jogo, com as regras, tem muitas... Eu já tive muito problema, assim, com o D20, eu que... Eu botei o monstro, eu achei que ia dar certo, um dos jogadores falou assim, é, peraí, tem essa regra XYZ aqui, aí meu monstro... Acabou, teve que ser... teve que ser trocado, eu fiz o meu dever de casa errado, não sabia que tinha um rodapé de página ali que avacalhou a minha sessão inteira. Fiquei tão perdavido nesse dia, mas isso acontece. Depende do sistema de jogo, né? E aí a dica é o seguinte, tanto jogadores quanto mestres gostam de ter poder de decisão no jogo, então o equilíbrio é muito importante e a responsabilidade, porque nesse ponto eu gosto sempre de lembrar o lema do Homem-Aranha, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa frase, na verdade, é a frase, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é a frase dita pelo tio Ben, que era o tio de afinidade, né, que é do Peter Parker, mas achei interessante, eu achei na internet, essa frase não é do tio Ben, essa frase vem do Augusto Comte, o fundador do positivismo, que influenciou tanto o Brasil no começo do século XX, né, que nos quatro volumes do seu Sistema da Política Positiva, de 1851 a 1854, ele repete essa frase com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, várias vezes. E qual que é o sentido da frase do Comte, que a gente pode aplicar aqui no RPG? No Comte, ele estipula que os poderosos, isso é, aqueles que têm poder e riqueza, eles devem agir de maneira a beneficiar a sociedade, e não a usufruir egoisticamente dos seus recursos. Em associação a esse raciocínio, está a observação que compra a Comte de que a riqueza é socialmente produzida, por isso deve ser revertida em benefício da sociedade. E trazendo para o RPG, um sistema de regras que dá mais poder para os jogadores, eles deveriam reverter esse poder em benefício da diversão do grupo, incluindo o mestre. Então, tem mais poder, usá-lo com responsabilidade, e não para sacanear, não para avacalhar o jogo, por exemplo. Então, tenha maturidade e responsabilidade. E o mestre, também, se o sistema de regras dá mais poder para o mestre, o Old Dragon, por exemplo, dá muito poder para o mestre, o meu mais 12 e 6 é mais ou menos equilibrado assim, ele, o mestre, já que tem muito poder, lá na escola velha de RPG, ele deve, ele precisa, e é obrigação, ao meu ponto de vista, reverter esse grande poder que ele tem em benefício do grupo todo, incluindo os jogadores, e não entrar em fantasia de poder, de mestre, ah, eu sou o tirano, não sei o que, isso aí, ó, seus jogadores vão embora, vai perder o jogo, vai ficar sozinho, mestre sozinho, não é mestre, porque não tem jogador, é sozinho. Então, tem que ter esse equilíbrio, né, dificuldar, mas ser justo, aquela coisa. e, para a gente encerrar, um pouquinho sobre regras caseiras, né, a gente ainda tem essa opção das regras caseiras, que são as mudanças feitas pelo mestre de jogo, ou pelos jogadores, ou em conjunto, para otimizar, ou introduzir variáveis nas regras que vocês utilizam no seu jogo, né, eu sou amante das regras caseiras, sempre usei regra caseira, ao ponto que eu criei o sistema mais dois DZs, que foi feito, que é o Frankenstein, criado de vários sistemas, das melhores coisas que eu já vi em vários sistemas, né, mas eu adoro regras caseiras, mas tem que ser usadas, assim, todo mundo tem que estar de acordo no jogo, e tem que ser testadas, se as regras originais são melhores, usa as originais, mas se você quiser, por exemplo, simplificar o combate, alguma coisa, algum detalhe, assim, ah, ficar fazendo isso aqui, toda hora é muito chato, vamos experimentar fazer isso, e der certo, use as suas regras caseiras, com jogadores novos, avise-os, olha, no nosso jogo, nós usamos essas regras caseiras, até o Old Dragon, quando eu mestro, eu tenho minha regra caseira, eu tenho algumas regras caseiras do Old Dragon, que são, que eu adaptei o jogo, para o meu estilo de mestrar, e isso é algo que, com o tempo, quando você vai ficando veterano, é algo que você começa a fazer, porque o mestre tem que ficar confortável com as regras do jogo, as regras caseiras vão te ajudar a ficar mais confortáveis, lembrando sempre, o lema de regra caseira, devem ser criadas para melhorar o jogo, e não para o contrário, não para fazer, não para dar mais poder, para um personagem, não, para melhorar o jogo, para todos, e esse foi mais um Nitro Dungeon, convido todos a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu posto meus contos e livros, para download gratuito, eu também dou aula de inglês por Skype, focadas em conversação, e para todos os níveis, e que basta entrar em contato, e eu tenho aqui no YouTube, o canal Melhor e Seu Inglês, que é um canal de dicas diárias de inglês, com gramática, aula de vocabulário, podcast de inglês, para você aprender inglês sozinho, eu também trabalho com leitura crítica para escritores, e também para criadores de RPG, também estou fazendo esse trabalho, o pessoal me pediu, então o pessoal me envia, algum material que vai ser publicado, alguma coisa assim, eu leio, analiso, coloco mesmo observações e impressões, e eu faço isso a preços acessíveis, também, então fica aqui um grande abraço do Newton Nitro, aguarde o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox, que eu também sou co-autor, então aguarde aí o Marca da Caveira, e o jogo de RPG Legião, que está doido demais, fantasia sombria, dark pra caramba, show, estou bem ansioso para lançar, espero que vocês curtam a beça, e vamos jogar RPG pessoal, porque RPG é doido demais, até o próximo Nitro Dungeon! Tchau, 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 E aí